Música Congresso comemora os 40 anos do curso de fisioterapia da UEL. Congresso é realizado a cada 5 anos para marcar o aniversário do curso e reúne pesquisadores e profissionais da área. Nesta edição, o congresso foi no Centro de Eventos e Convenções do Aurora Shopping, onde foram realizadas palestras, minicursos e mesas redondas. Além dos 40 anos, o congresso também comemorou os 20 anos das residências em fisioterapia e os 10 anos do programa Estricto Senso em Ciências da Reabilitação. É um momento bastante importante para o nosso curso. Estamos celebrando os 40 anos da graduação do curso, 20 anos dos programas de residência e 10 anos do programa de pós-graduação Estricto Senso em Ciências da Reabilitação, associado ao UEL ou Nopar. Esses programas de residência, eles são pioneiros no Brasil. Londrina, a UEL começou com esses programas. O programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação na área 21 também é pioneiro na região sul. E o curso de fisioterapia é o primeiro do Paraná, o primeiro de Santa Catarina, o segundo do sul do país.